Oi gente, bom dia! Eu tô aqui pra falar de uma empresa que eu me surpreendi muito, muito com o atendimento deles e eu acabei de receber aqui o produto que eu pedi, tá? Foram cinco dias úteis até o pedido que eu fiz pela internet que é da impressora Xerox, que a gente trabalha aqui na clínica e assim, eu gostei muito do atendimento deles, da atenção que eles dão para os novos clientes e eu queria mostrar pra vocês a qualidade do produto, ele chegou super bem, chegou completo pra minha caixinha com as seis peças da cera, da impressora Xerox e eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês Então assim, eu me surpreendi muito bem dessa empresa porque assim, foi uma procura na internet e acabei chegando até eles e a assistência que eles dão pro cliente, desde quando o produto sai da empresa até a chegada, aqui pra gente, até a entrega, foi tudo muito bom, muito maravilhoso e eu super indico pra vocês a empresa ProSyspec, tá ok? Muito obrigada, bom dia ProSyspec, pra vocês!